Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, e hoje vamos fazer aqui um vídeo de tenta não rir com água na boca, nível alto, se eu rir, já sabem como é que é, mas putz, vou fazer vários vídeos assim, e é isso ok, já tenho aqui a garrafa, portanto já achei de água, o vídeo é de 5 minutos e 20 segundos, portanto é isso ok, é só, não esqueçam de deixar o vosso like pessoal, se inscreverem, comentem o que acharam deste vídeo, é isso ok, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui do meu canal, e eu postei 3 vídeos este fim de semana, portanto, pessoas que correm para o meu canal e vejam os 3 vídeos, de futebol e etc, para quem gosta de futebol né, porque quem não gosta não é obrigado a ver, mas quem gosta, passem nada, deixe o vosso likezinho e subscrevam ok, portanto pessoal, sem mais demora, sou eu por aqui agora para começar com o vídeo e aí tem que voltar, não tem jeito também Vê se pode a porra dessa, depois fala que o Bahiano é preguiçoso, burro, inteligência do caralho fazer um negócio desse Uma porta, com outra porta O miserável é um gênio Bora Trabalhar Bora Toma uma Toma uma E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?